Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. E aí a gente vai dar continuidade a essa temática que é falar sobre a violência e pensar um pouco na violência na atenção primária. Nesse momento a gente foca um pouquinho na questão do atendimento, né? Para os casos de violência com foco na criança e na adolescente. E aí falar de violência, falar de atendimento é algo bem extenso, né? Então se a gente for falar aqui do protocolo de atendimento a gente vai precisar de um tempo um pouco maior. E aí o objetivo dessa primeira web é a gente discutir questões que possam promover na gente uma reflexão. Promover a necessidade de discutirmos mais sobre a violência e aí sobre o atendimento em casos de violência na atenção primária. E aí o primeiro questionamento que eu provoco é o seguinte, nós falamos sobre violência dentro da unidade básica de saúde, nós profissionais. Nós discutimos sobre a violência, nós sabemos qual o caminho que uma criança ou um adolescente vítima de violência ele precisa percorrer na rede. Nós sabemos quais são os pontos de apoio que a gente tem na nossa comunidade que podem nos auxiliar no combate, no atendimento e no segmento dessas crianças que sofreram violência, desses adolescentes que se automutilam e que causam outras violências, que sofrem outras violências. Então esse é o primeiro questionamento, né? É necessário que esse tema, por mais que seja um tema que ainda é um tema que traz por trás muitos tabus, né? Já que a violência ela envolve não só o setor saúde, envolve o setor justiça, assistência social, educação, toda a nossa rede de apoio e muitos outros setores. Então falar de violência dentro da unidade básica é super necessário. E aí a gente entende que quando a gente fala no atendimento, na atenção primária dessa violência, muitos questionamentos surgem dos profissionais, né? Será verdade? Será que esses sinais que eu estou observando nessa criança, nesse adolescente, será que isso mesmo é um sinal de que ele sofreu uma violência? Devo intervir, né? Eu, profissional de saúde, está tudo tão quieto. Será que eu devo intervir, já que envolve tantas outras coisas, além do setor saúde? Quem pode me ajudar? O que devo fazer? Então os profissionais, eles se questionam muito sobre essa questão dessa abordagem para as crianças e adolescentes vítimas de violência. Mas esses questionamentos, eles precisam ser respondidos, precisam ser elucidados para que a gente possa atender essa criança e dar um seguimento. E aí a gente vai discutir primeiro alguns tipos de violência. Eu trouxe aqui alguns, né? Mas existem muitos tipos de violência. Existe a negligência, que é a questão da omissão em termos de prover as necessidades físicas e emocionais dessa criança, desse adolescente. Existe a violência física, tão comum, né? Que é a ação que causa dor física. Existe a violência psicológica, né? Quando o adulto deprecia essa criança, bloqueia os esforços de autoaceitação dessa criança. A ameaça. Tem a violência sexual, tanto discutida hoje, né? Sobre os atos sexuais de adultos sobre criança. E a exploração sexual, quando essa criança também, ela é vítima de ações com fins lucrativos, né? Que visam lucro. Tem a violência autoprovocada, né? Tem o bullying. Tem tantas violências que a gente pode comentar aqui, que uma criança ou um adolescente está exposto. E aí a gente começa aqui com as nossas questões para reflexão. Primeiro, é que a intervenção em caso de violência ainda se apresenta como um desafio. Um desafio para a saúde, um desafio para a justiça, um desafio para os direitos humanos e para vários outros setores, né? Por isso, é ainda, como a Poliana falou, por mais que a gente discuta isso há mais de 30 anos, ainda é um problema muito atual. E quando a gente pensa na atenção primária em saúde, quando a gente pensa na equipe de saúde da família, quando a gente pensa na unidade básica de saúde, a gente entende que é um espaço privilegiado para acessar e identificar essas crianças e adolescentes vítimas de violência, em situação de violência. Porque a atenção primária, ela é próxima do usuário, ela está dentro do território, né? Ela atende de forma longitudinal, ela é centrada na família. Então, se, através desses atendimentos, desse cuidado à família, desse cuidado à comunidade, a gente consegue ter mais acesso a identificar essas questões de violência. Normalmente, a atenção primária acompanha ao longo do tempo uma criança, e aí ela consegue identificar mudanças de comportamento de um adolescente, alterações que possam estar indicando que há uma violência sendo provocada nessa criança ou nesse adolescente. O atendimento na violência não deve ser uma ação solitária do profissional. Como a gente falou, né? O profissional sozinho, realmente, ele vai ficar de mãos atadas. Ele não sozinho, ele não consegue fazer o atendimento em caso de violência. Ele precisa de toda aquela nossa rede. A doutora Polina falou. Existem vários pontos de atenção, existem várias redes de apoio que podem estar ajudando esse profissional no atendimento a essa vítima de violência. Esse atendimento é uma ação multiprofissional, né? Articulada com a rede de cuidado e proteção social. A gente tem a estratégia de saúde da família, a gente tem o programa de saúde da escola, a gente tem o núcleo ampliado de saúde da família, a gente tem o CRAI. Então, a gente tem vários profissionais que, se estiverem articulados, garantem um atendimento melhor a essa criança vítima e adolescente vítima de violência. E aí, a gente faz uma reflexão. Que esse profissional de saúde, ele tem um papel importantíssimo, porque ele pode atuar no sentido de romper ou evitar essas dinâmicas abusivas. Então, além de profissional da saúde, nós temos esse dever, enquanto cidadão, de tentar romper essa cadeia de violência, né? Romper ou até mesmo evitar essas dinâmicas abusivas que ocorrem. E aí, quando a gente fala no cuidado, na atenção primária em saúde, a gente vai desde o acolhimento, como a Polena falou, até o segmento dessa criança, desse adolescente. Esse acolhimento, como foi bem falado, entendendo que ele não é um espaço físico, que todo mundo já sabe, né? Mas sim um ato ético, um ato de acolher, que acontece em todos os momentos do atendimento, em todos os espaços das unidades básicas de saúde, por todos os profissionais que ali atuam. Então, a partir desse acolhimento, eu já inicio o cuidado a essa criança e esse adolescente vítima de violência. Se ele se sente acolhido, se ele se sente ouvido, se ele sente segurança, desde a entrada na unidade básica de saúde, ele tem mais possibilidade de estar expondo a violência no qual ele sofre. Além desse acolhimento, nós temos o atendimento propriamente dito, né? A consulta, o acompanhamento, o exame, enfim, aquilo, aquela conduta que cada tipo de violência necessita, né? Como eu falei, existem vários tipos de violência, existem protocolos de atendimento para cada tipo de violência. Então, esse atendimento, ele também é importante na unidade básica, além da notificação e seguimento. Como a Paulina falou, a notificação, ela é compulsória, ela é uma obrigatoriedade. E aí, ela nos ajuda muito no planejamento de saúde, né? Porque quando eu notifico, eu mostro para a gestão, eu exponho esse número de violência, eu exponho que esse problema acontece, e aí é mais fácil que haja um planejamento em saúde, pensando nessa temática. A gente sabe que ainda existe muita subnotificação. Mesmo a gente atendendo essa criança, atendendo esse adolescente na unidade básica de saúde, e a gente identificando a violência, às vezes a gente não notifica. E a notificação, ela é importantíssima, esse registro. E além do seguimento, né? A gente tem que ter a responsabilidade, a partir do momento que a gente atende aquela vítima de violência, a gente não pode focar apenas naquele atendimento pontual. Mas a gente precisa pensar na segurança dessa criança e no seguimento que ela vai percorrer dentro dessa rede de atendimento à violência. E aí o atendimento na atenção primária em saúde. Então, todos os profissionais, eles devem estar atentos a identificar essa violência em qualquer tipo de atendimento, como foi falado, né? Eu não preciso aguardar que essa criança, esse adolescente, nos procurem e nos exponham à violência. Lógico que isso acontecer, excelente. Mas a gente precisa buscar, identificar esses casos em todos os atendimentos, seja numa atividade coletiva, seja numa atividade lá do Programa de Saúde da Escola, seja num ato da imunização, né? Muitas crianças estão ali diariamente, mensalmente, rotineiramente na unidade básica para fazer suas vacinas, né? E aí, bem naquele momento, a gente pode estar identificando. Então, mas para que a gente possa identificar, a gente tem que conversar, a equipe tem que estar atenta, a equipe tem que conhecer quais são esses sinais que indicam uma violência na criança ou no adolescente. E tentar identificar em todo atendimento, o agente de saúde, durante a visita, ele tem uma oportunidade imensa de estar naquele lá, identificando esses tipos de violência. É necessário também entender que o atendimento à criança, ele deve proporcionar um momento de privacidade, né? Afim de que essa vítima, ela consiga expor. Lógico que a gente sabe que, na grande maioria das vezes, a criança e o adolescente, eles vão acompanhar do familiar no momento do atendimento. Mas, às vezes, o adolescente tem a oportunidade de entrar só no consultório, ou no momento de alguma atividade coletiva para esse público, a gente tem que permitir um momento de privacidade para que essa criança sinta segura, esse adolescente se sinta segura para estar expondo as questões relacionadas à violência. É importante também que o profissional deixe clara sua disponibilidade para escutar, sem fazer julgamento, favorecendo o vínculo de confiança. Uma pessoa vítima de violência, independente da idade, ela se sente culpada muitas vezes, ela se sente envergonhada, ela tem o medo, e aí não é fácil revelar isso para um profissional de saúde, principalmente quando não há esse vínculo e principalmente quando ele não se sente seguro, principalmente quando ele não tem a confiança nesse profissional. Então, em todos os momentos que a gente toca na criança e no adolescente, na unidade básica de saúde, a gente tem que tentar favorecer essa questão desse vínculo de confiança, e aí a gente consegue tocar na violência, nas questões referentes à violência. A família, ela deve estar envolvida no atendimento, para que ela possa contribuir nesse tratamento e no seguimento, e tentar melhorar essa relação entre os membros. Como a Paulena falou, o Jamerson, e como os dados, as nossas pesquisas mostram, grande maioria dos agressores, eles estão dentro do lar dessa criança, e eles são familiares. Então, nem sempre a família, ela pode ser envolvida de imediato nessa revelação sobre a violência, mas a criança sempre tem, o adolescente sempre tem alguém da família a quem confiar. Então, esse profissional, ele tem que estar atento ao momento de intervir, como intervir, e qual familiar buscar para dar apoio a essa criança e adolescente vítima de violência. Deve ser realizada a condução dos casos de acordo com o tipo de violência, como eu falei, cada violência tem um protocolo de atendimento, cada tipo de violência precisa de um segmento, existe a violência física, existe a violência psicológica, existe a violência sexual, existe a violência autoprovocada, então existe sim protocolo de atendimento para cada tipo de violência, e esses protocolos, eles devem ser discutidos entre os profissionais e alinhados para que todos conheçam esses fluxos. O atendimento na atenção primária em saúde, ele também levanta a questão dessa obrigatoriedade da notificação, eu retomo, e no final ainda trago a ficha para que a gente também é necessário discutir isso na equipe, pegar essa ficha, ver quais as informações que ela requer para o seu preenchimento, e a gente ter disponível para preencher, e todo caso de violência que a gente identifique é necessário que a gente notifique, porque a notificação ela é importante até para a proposição de políticas públicas, de planejamento de saúde e outros. E a questão do segmento e acompanhamento dos desdobramentos da notificação, notificar uma violência, ele é uma questão que causa muitos desdobramentos, então é importante que a atenção primária corresponsável pelaquela família, pelaquela situação de saúde, acompanhe os desdobramentos dessa notificação e consiga identificar estratégias protetoras para essa família, porque a família ela tende a se situar dentro desse, por conta do sofrimento, também como vítima, então às vezes nem a família consegue as ferramentas para conseguir lidar com essa violência, então a equipe de saúde da família, o NASF, o profissional, ele precisa identificar estratégias que protejam essa família, isso pode estar disponível na própria unidade básica, nos próprios profissionais ou a gente pode precisar acionar outros setores, desde a assistência social até a questão judiciária, polícia, delegacia, entre outros, conselho tutelar, entre outros órgãos que possam estar protegendo essa criança e essa família, esse adolescente de vítima de violência. Bom, e algumas outras questões importantes para a gente atentar quanto ao atendimento em caso de violência. É necessário realizar atividades que façam, que favoreçam a reflexão sobre o problema da violência, então, nas reuniões em equipe, essas reuniões que a gente faz na equipe de saúde da família, na equipe do NASF, na equipe, enfim, reuniões entre equipes de profissionais da saúde, essas reuniões são dispositivos importantes para a gente construir o cuidado dessas famílias envolvidas na violência. Então, são nessas reuniões que a gente tem que colocar na mesa a questão, o debate sobre a violência, né? Quais as dificuldades que uma criança e um adolescente e a família enfrentam quando compartilham a violência? Quais os direitos que uma criança e um adolescente têm assegurados por lei? Qual o papel de nós, profissionais da saúde, de qual o papel do setor saúde como corresponsável para garantir esses direitos dessas crianças e desses adolescentes? Então, se a gente não discute, a gente não consegue às vezes enxergar esse nosso papel enquanto protetor desse direito dessa criança, desse adolescente. Então, essas reuniões que a gente faz na equipe são espaços importantíssimos para que a gente dialogue sobre a violência entre nós profissionais. Entendendo que o núcleo e a autonomia dos profissionais não são suficientes para cuidar dessa família, muitas das vezes a gente precisa da igreja, a gente precisa dessas questões dessa proteção social, dessa rede de apoio que a família possui para a gente conseguir acompanhar e dar seguimento a esses casos. E aí, a gente também toca no matriciamento, né? Nós, equipe de saúde da família, profissionais, às vezes a gente não tem as ferramentas para lidar com a violência, não tem as ferramentas para lidar com essa criança e esse adolescente que já está psicologicamente abalado, que já carrega consigo um transtorno e outras situações que são consequências dessa violência, mas para isso a gente possui CAPS, a gente possui assistência social, a gente possui profissionais que estão na nossa rede que podem estar realizando um matriciamento dessa equipe de saúde da família para que essa equipe tenha ferramentas para lidar com os casos de violência. Outra questão importante é a questão de que as unidades básicas, elas devem estar equipadas com instruções, telefone de emergência, quais recursos que possam recorrer, às vezes o profissional que está na unidade não sabe para onde ligar, não sabe quem procurar, não sabe quem pode ajudar e aí acaba não intervindo e acaba não ajudando aquela criança, aquele adolescente. Então, essas questões, elas devem estar bem expostas na unidade básica, todos os profissionais entendendo o fluxo e quais os pontos que podem ajudar nesse cuidado dessa criança e adolescente vítima de violência. um alimento que qualifica o atendimento e ajuda a superar os obstáculos do dia a dia é o engajamento de todos os profissionais de serviço. Então, quando eu falo que essa reunião de equipe a gente precisa discutir sobre violência, eu estou falando que essa reunião ela deve envolver desde o porteiro da unidade básica, ao dentista, ao técnico de enfermagem, ao auxiliar do dentista, técnico em saúde bucal, o médico, o enfermeiro, o agente de saúde, todo mundo por onde a criança, a adolescente e todos os usuários da unidade básica percorrem precisam entender sobre a violência, entender esses sinais de violência para que a gente possa garantir a questão do atendimento para esse público. Proteger a identidade da criança e do adolescente também é um compromisso. A gente sabe que quando um adolescente ou uma criança expõe que é vítima de violência, ela precisa ter o sigilo garantido porque a violência envolve muitas coisas, inclusive a segurança daquela criança e adolescente. Essas informações referentes a essa criança e adolescente, elas têm que ser socializadas com os profissionais e a rede de cuidados que estão diretamente envolvidos com o caso apenas. E o atendimento em grupo também é uma excelente estratégia para desenvolver habilidades e favorecer essa expressão de sentimentos para essa criança e esse adolescente que sofre a violência. Então, a gente criar estratégias de atividades coletivas, grupos de apoio, a gente tem que identificar quantas crianças e adolescentes sofrem violência dentro do nosso território e quais as atividades a gente pode fazer em grupo para que a gente possa gerar uma segurança, para que esse adolescente consiga naquele grupo expor suas fragilidades e expor tudo aquilo que ele passa e possa fortalecer ele para que ele consiga avançar nessas questões. Trago aí para finalizar só a nível de para ficar mais enfático a questão da ficha de notificação é importante que a gente essa ficha faça o acesso é importante que a gente reconheça essa ficha é importante que a gente leia e entenda quais os campos que preenchem e que a gente utilize essa ficha de notificação no dia a dia para notificar os casos de violência. bom essa é a nossa fala de hoje tchau tchau Legenda Adriana Zanotto